Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Wolfheart aqui no canal do Zang Então na última parte nós que estávamos continuando aqui terminando de eliminar nossos inimigos né Então eu somamos o Teclas em vassalo Que inclusive vai começar a atacar os nossos inimigos aqui também agora Só não vai começar a atacar agora aqui porque eu vou pegar essa cidade aqui antes dele Já que eu tô aqui no alcance Que eu já fico com a província inteira Essa bandeira do grifo, adivinha pra quem eu vou colocar? Pro grifo, exatamente Vou colocar pro grifo que é antifantaria É esses daqui né Guilherme de farinesia também eu vou colocar pra um dos grifos que é antifantaria Mas eu vou colocar pra esse aqui de regimento enumado que é antigrande pra atacar os moços Da batalha final que com certeza vai ter né Eu vou copar aqui Poção da resistência Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas Fazendo com que lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Suplementos imperiais prontos Canhões Aluminarca Calção de morteiro Eu acho que eu vou de artilharia agora Os homens lagar contra-atacam de novo Mas dessa vez eles apareceram longe, não do meu lado, igual da outra vez Se eu pegar essa cidade aqui Nessa cidade do crepúsculo Eles já vão me alcançar daqui dois turnos Então o interessante seria ficar nessas regiões que tem muralha aqui Vamos botar uma muralha aqui, melhorar essa muralha aqui Ahn... daria pra gente colocar uma galera aqui pra artilharia né Pra ajudar um pouquinho Não tá com teclas Sabia que você tem três artilharias já Não tá tão ruim não Bom, teclas Ataca esse colosso dourado aqui Você, eu quero que você venha para... Hum... vai ter que dar a volta aqui né Então vai lá Os anões estão meio perdidos aí no que eles estão fazendo Melhorar aqui pra colocar um muro Melhor aqui Um guarnição aqui Um rebelião aqui no altar de Urik Os homens lagartos Acho que a gente consegue bater nela Na dúvida aí sempre coloca aqui um carinha pra ajudar né Se der Só tirar isso aqui Pra conseguir recrutar o cidadão Pode ser... Pode ser outro caçador vai Pega esse bônus contra grande aqui Aí pode colocar presença inspiradora E... Círculo de proteção E dúvida de acertar Não sei colocar pra você no momento Também dois espingardeiros só pra dar uma força Pra falar que você não tem nada no exército Tá, é isso Vamos passar o turno aqui Já mexi todo mundo Não vi que eu tinha clicado pra mexer esse carinha Podia ter dado muito ruim agora Bom, hoje a gente vai falar sobre a linhagem dos Imperadores de Reichland Que aconteceu de 2429 a 2519 depois de Sigmar No entanto O Império não pôde escapar por muito tempo de sua própria natureza fragmentada Os eleitores rejeitaram o irmão de Magnus, Gunther Gunther do Hora de Aventura Como seu sucessor Em vez disso escolheram Leopold Unfahiger O Conde Eleitoral E o Grande Conde de Stirland Como o novo imperador Como já havia acontecido no sistema eleitoral imperial A necessidade de barganhar Levou os candidatos a ceder os poderes e privilégios imperiais Aos eleitores Enfraquecendo gradualmente o cargo do imperador mais uma vez Esse problema levou... Opa Não quero, obrigado Esse problema levou os imperadores Unfahiger A buscar outras fontes de receita imperial Para alavancar os outros eleitores O imperador Dieter IV Levou essa tendência longe demais Quando ele aceitou subornos grandes dos burgomestres Da grande cidade comercial de Marimburgo Para reconhecer sua independência do império Como uma cidade-estado livre O escândalo de uma província imperial inteira Rompendo com a permissão do imperador Foi tão chocante Que uma reunião de emergência dos eleitores Foi convocada no Volkshalle Em Altdorf Em 2429, depois de Sigmar Os eleitores depuseram Dieter IV E substituíram o grande príncipe Wilhelm de Reichland O ancestral direto do atual imperador Calfrans I Espera acabar o turno aí Antes de eu parar no meio da leitura Spoiladores Nosso exército consiste das nobres tropas estaduais Mas elas agem como uma turba de companhia livre Estão se aquilipilhando em região rural Tem que fazer alguma coisa Pega euforia de guerra aí Vamos punir eles Ah, ainda tem o problema lá de cima Daquela horda lá, né Então, vamos atacar essa galera aqui Vou dar uma pilhada Que eu não vou pegar a cidade agora Vou pegar as sentinelas do sul aqui Põe a manteiga linha Nossa, o pior é que pra dar a volta aqui demora muito, né E ele conseguiria pular aqui em um turno pra pegar as dead que eu conquistei deles Então, vou ter que esperar pra pressionar eles do outro lado antes de sair atacando Então, põe o especialista aqui Não tem muito pra colocar agora Eu posso fazer o seguinte Eu posso ficar do lado de fora aqui Fazer uma emboscada E ver se ele usa o subterrâneo pra cá Pra tentar pegar a cidade Bom, aqui pode melhorar Essa bagaça aqui Como tá a resolução aqui Meio a meio, hein Mas acho que dá Perfeito A batalha com a rebelião não acrescenta nada pra gente Então, se der pra evitar, é ótimo Eu tava mandando um exército aqui, não? Eu acho que não Eu não tava montando um quarto de exército Nem que eu tava Tá, tem esse cara aqui em cima e não era ele Eu tenho vários exércitos sem exército, pra falar a verdade Bom, dá pra montar um exército com você aqui Só desses recrutamentos aqui E a gente limpa essa bagaça aqui de cima Vamos lá Então, você tem uns fios de sigma aí já, né? Dá pra pegar aqui uma... Cavalaria? Não Pega três... Quatro desses arqueiros aqui Tira esse Pega... Pega essa bateria de foguetes O canhão de salvas E um canhão superior Abre de dois canhão superior Galera de lança granada Dois montantes Dois alarbadeiros Dois pingardeiros E fechou Tá aí, o exército pronto Melhor isso daqui Melhor isso pra aumentar a renda Zigurati Melhor aí Já que você é um porto Você pode ser atacado facilmente Ainda temos muito dinheiro Melhor a cidade aqui Muralha aqui Nascentes da eternidade Eu não acho que ninguém vai descer aí Então não precisa botar a cidade de level 4 aqui agora Beleza Falaram pra mim que esse negócio aqui Da escola de magia Tem bônus igual o... O despertar dos vampiros lá Eu nem cheguei a ver Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora Tá, resistência a fogo Ataque a fogo pra todo mundo Hum... Interessante, hein? Eu peguei daqui, né? A gente ganha bônus de vestida Pra infantarias Depois redução da perda de vigor Chance de sucesso de emboscada Interessante Linha de visão de campanha 150% Para todos os personagens Caramba Ah, não é só pro turno subsequente, né? Tá, mais força A lutar contra as reis da tumba Imaculada Todas as províncias Muito bom, mano O que eu achei bom é isso aqui, ó Uma coisa de movimento Relação diplomática E uma habilidade aqui que... Por 53 segundos Dá 22% de resistência física Isso aqui é muito bom Tá, vamos passar o turno Isso aí eu vou mandar lá mesmo pra atacar os anões Então... Tudo bem ele dar toda essa volta aí Para evitar uma guerra civil Após a derrota de um exército imperial Nos arredores de Maimburgo O novo imperador Guilherme III Reconheceu a independência de Westerland E logo ficou conhecida como A Terra Deserta do Império Talvez por um sentimento de pique E fez de Aether IV O grão-duque e eleitor-conde de Talabecland Do qual destacou o Talabirheim Como uma cidade-estado separada Uma maneira semelhante da cidade de Nun Dá pra pedir paz, né Porque... Tá dando ruim pra você Ah... Tem ruim apareceu aqui com uma galera E eu não sei se com o que eu tenho Que eu consigo bater nele E eu acho que não Floresta da noite Não tem guarnição aqui ainda Tem a guarnição menor E não é suficiente pra matar ele E fora que ele tem magia Né Não, é tudo chefe calango Não tem como eu derrotar esse Tegodonte aqui Dá até pra tentar Pra ver o massacre aí Vamos lá Ok, vamos lá tentar Matar alguém pelo menos Nessa batalha, né Porque vai ser meio difícil Ah... Bom, aquela galera voadora ali Eu consigo derrubar com os besteiros Só vamos tentar incomodar o resto Espadachinha esse aqui A gente vai ter que dar fã aqui A bastante essa galera aí Pra conseguir machucar eles A garbadeira eu vou deixar esses aqui também Pra vocês conseguirem pegar Os coxigores deles por trás Tá, pode atirar nessa guarda daqui Guarda do Tempo Hum, vamos mirar na guarda do Tempo dele aqui também Vai ou nos coxigores O coxigores, acho que vai ser sempre pior Acho que os coxigores, né Porque eles tem frenesia Sendo aqueles da vermelha E aí Não tem dano perfurante Por que os besteiros não tem dano perfurante É, sai daí galera! Bom, mira aqui nesse dinossauro deles agora, deixa só um de vocês tirando esse voador aqui Vamos invocar os Géridos ainda, nada bom Eu não tenho nada, não estou pronto para a morte Para a casa alguém não tenha visto o TR-1 em uma das minhas campanhas Está aqui ele segurando a placa sagrada de Sotek, ou o tablet dele, como a maioria chama do Total War Hammer Vamos ver a franqueia essa galera aqui, todos vocês. Vai perseguindo lá. Talvez ele corra para perder no exército. Já perdi metade da vida. Acho que valeu a pena ter vindo lutar aqui. Agora essa galera aqui vai ser meio difícil de derrubar, velho. Ainda mais com magias do Ter-Hawin, porque ele tem magias. Derruba esses Velociraptor aí, mano. Achei que vocês iam matar eles antes de eles voltarem para o combate. Dá mais um vestido ali. Só tem 7 vivos. Como é que está a vida aí, Ter-Hawin? Foi bastante já. 4 dinossaurinhos vivos ainda, vamos lá. Quase morto. Colocaram mais, velho. Caramba. Acho que esse daqui não volta não. A gente está com a caveira ali. Só precisa que vocês derrubem esse dinossauro dele aí, velho. Falta pouquíssimo. Sai de perto dele, sai de perto dele. Deixa que faltaria brigar. Coloca aí, senhor. Falta 500. Mas ainda tem os heróis deles ali, então... Tá, caíram. Agora vamos focar as flechas ali naquela galera lá dos calandres deles lá. Eles vão morrer bem mais fácil, né? Junta todo mundo aqui. Vai todo mundo tirando o mesmo aí para ir mais rápido. Vai até acelerar aqui porque eu não sei como é que vai terminar essa bagaça. Vou matar esses gerdes aqui e acho que eles não vão poder invocar mais. Eu vou perder esse aqui ainda. É, eu vou perder esse aqui ainda. Tem muito herói para matar e o meu já perdeu a vida inteira. Não tem como bater nessa garota. Deve machucar o terra-wing pelo menos, então a experiência ele não vai ganhar Realmente não tem como matar os heróis não Acabou-se Não consigo matar um outro herói aqui Você que tem munição ainda né, então troca de lugar com esse cara aqui Vai acabar a munição dele também Aí você termina de matar, tá bem pouquinho a vida dele Duzentas Se eu fosse deixar isso aqui Parece ter que lutar até o final, ia demorar uma vida Conseguiu fugir Ah, estou ganhando Não faço a menor ideia como Ganhei, é isso aí Sotec sorriu para nós Só espero que vocês consigam pegar os heróis aí Ao invés de deixar eles fugir É que meus pistoleiros morreram Mas pelo menos um deles vai O outro ele já fugiu Só tem esse aqui que dá pra vocês matarem ainda Ele já fugiu também É muito rápido E a gente acha que tem desvantagem no terreno aqui pra andar Esquece Bom, no final até que deu certo Então, tranquilo Machucamos o Terrellin Mas Damund tá com o exército cheio ali em cima que apareceu Talvez houvesse medo de que a desunião quase os custasse durante a grande guerra contra o caos Mas os grandes eleitores imperiais, seus vassalos e os padres dos cultos imperiais Fizeram um esforço sério para evitar outro período de guerra civil Manobras e conspirações aristocráticas clandestinas eram outra coisa, no entanto O atual imperador Karl Franz aderiu ao território imperial em 2502 depois de Sigmar Como um homem jovem e vigoroso Governando da capital imperial de Altdorf como seus antecessores Ele mostrou mais habilidade e caráter do que todos os seus ancestrais imediatos E cumpriu a promessa de forte liderança para o império Já estou chegando para acabar com a festa ali Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui A galera está vindo atacar aqui a cidade, né? A gente pode esperar aqui dentro, não tem problema Assim a guarnição luta sozinha Você aqui pode vir para Opsil, que eles vão atacar aí também Coloca para você... Pode ser que ele aumenta a hora de liderança Tá, ele não caiu na minha estratégia aqui de... De subterrâneo, então eu vou tentar ir para cima dele aqui Jorek pode colocar... Esse aqui, coordenador defensivo E aqui em cima... Que estão fazendo isso aqui em mim Tá, não alcance, então vou ter que chegar aqui E atacar cada cidade É um monte de dragão É um adornado conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo Muito bom, deixa eu colocar uns negocinho para você aqui Só para... Falar que você tem algum equipamento, né? Tranquilo Tá, a guarnição terminou no próximo turno Mas da Monde acho que só deve ter Calango ali ou Sauri no exército dele, então não estou tão preocupado Eu realmente espero que ele só tenha isso, né? Só não sei se a gente ganha aqui os negócios também, conforme a gente for... Matando os senhores inimigos Porque quando você joga os contos vampiros, você ganha os beijos de sangue para acordar as linhagens, né? Conforme você mata os senhores inimigos A gente matou o T.E. Howling e acho que eu não ganhei nenhum aqui Para despertar, então não sei Ou não sei também se é de acordo com a quantidade de colégios de magia que você constrói Pode ser Tá, teclas, ataca aqui agora o portão do pó Eu não queria que você ocupasse porque eu tenho medo da caída voltar aí agora Mas já que você já ocupou, né? Aí já foi Os meus inúteis aqui não vão me ajudar em nada, né? É claro Os eleitores sentiram-se pressionados a seguir a linha imperial E ele habilmente jogou os cultos de Sigmar e Ulrich um contra o outro em suas tentativas de obter seu favor Especialistas e estudiosos afirmam que Calfrans é capaz de manter a ordem forçando cada facção imperial a acordos mutuamente aceitáveis Com um excelente entendimento de alavancagem, muitas das vitórias políticas do imperador foram conquistadas concedendo a uma pessoa não o que eles querem Mas o que eles não querem que nenhum de seus rivais tenha Usando essas táticas, por exemplo, Calfrans foi capaz de convencer as guildas de Altdorf A assinar o infame Ato de Stent Do ano de 2506 Depois de Sigmar Comprometendo-se com grandes multas e taxas Não porque acreditassem em um Altdorf mais limpo Mas porque pensavam que o custo destruiria suas guildas rivais Um estadista poderoso auxiliado em grande parte pelos excelentes conselheiros que ele escolheu O imperador Calfrans conseguiu guiar o império por muitos perigos Beleza, isso foi toda a história do império, gente Abrangendo aí a facção inteira, né? Agora eu mesmo só tenho as curiosidades da facção aqui Então os costumes dela, as unidades e afins Eu posso deixar pra fazer isso na próxima parte Deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu tenho ainda Será que tem pouco tempo de vídeo ainda? Porque eu provavelmente não vou ler tudo isso aqui do império Que é muita coisa das características da facção Mas eu posso colher algumas aqui pra ler É, eu vou deixar pra ler na próxima parte Pra gente ler com mais calma Aí eu já separo certinho o que eu quero ler Mas tem muita coisa referente a governo e tal Me perdoem pelas fungadas Porque eu tomei uma leve chuva hoje Então não estou muito legal Ok, então eles vieram atacar a gente aqui Construtor Construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Ok É, dá pra resolver isso aqui pra me livrar deles logo né Já que é só uma dessas investidas chatas Perdi três fontarias no exército Porque toda hora surge uma bagaça desse pra me atacar mesmo Ahn, pegas imperial não, põe mortalidade Vou esperar eles atacarem aí Muralha aqui, melhor aqui Na verdade estrada aqui Aumentar ainda mais Não sei se Se combina as construções de estrada Espero que sim A matar essa horda aqui Bandeira de fogo pode colocar para os filhos de Sigmar Vamos lá chutar uns pele verdes Porque faz muito efeito que a gente não faz isso né Ok Só dar play aqui no timer Tá, a gente tem bastante mobilidade com esse exército aqui Bastante artilharia também para incomodar eles Por exemplo, a bateria de foguetes vai ficar aqui em cima Só para fazer um efeito cinematográfico muito bom Vai ficar aqui de cima atirando a galera lá embaixo Canhão de salvas Não sei se você vai conseguir acertar daqui de cima alguém Mas se conseguir seria bem legal E eu também tenho mais um monte de canhão aqui Que eu posso deixar aqui na frente Para derrubar os dinossauros deles que ele tem ali Esses bastiodontes aqui Os caçadores ficam aqui atrás para dar um apoio Perfeito Perfeito Filhos de Sigmar Vocês vão ficar aqui segurando uma linha de frente Junto com esses piqueiros aqui Na verdade só um grupo de piqueiros Porque senão vocês vão ficar na frente do canhão aí Perfeito Nosso general fica aqui junto com eles Montantes, fiquem aqui atrás atentos Arbadeiros Arbadeiros também Por enquanto Espingardeiros Vocês vão ter que colocar aqui no canto direito Depois pausar Galera do lança-granadas Vocês podem ficar aqui para acertar aqueles aranheiros aí Quando der Acho que eu já peguei todo mundo aqui né Então vamos lá Só acertar direitinho a parada aqui Então mira nesse bastiodonte aqui Você também mira nesse Bateria de foguetes Pode mirar nos arqueiros Canhão de salvas Eu duvido se eu consigo acertar alguém realmente Mas eu vou dar um tiro só pelo meme Ah tá indo bem longe o tiro Por que o canso tá tão pequeno? Eu acho que no quesito O projeto vocês vão perder para essa galera aí Melhor vocês voltarem Porque vocês são bons contra infantaria Não contra outras unidades que atiram assim Acertou um fantasma ali hein Atirou metade da vida aqui dos arqueiros Tem uma aranha-raque-na-roca aí também que a gente pode derrubar ela Se conseguir porque a gente tá acertando nenhum tiro Os pingardeiros Vem pra cá Mete bala ali ó Os aranheiros deles que estão chegando Mata a orca é a nossa especialidade velho Mata a orca é a nossa especialidade velho Acho que pegaram a galerinha ali da... Dessa galerada aí Não posicionei eles legal não Tá vamos derrubar agora aquela... Artilharia deles ali Pode tentar derrubar essa... Esta bagaça aqui Eu vou ter que dar uma... E dar pra frente aqui porque a galera sai pra perseguir... A comunidade aqui Galera do canhão Então vem pra cá Recupera o canhão de vocês aí Vamos mirar nessa aranha-raque-na-roca aí caçadores Vocês podem ver que dá uma força Certo Vem pegar esse Bastiodontes aqui Tá vira esse canhão aí e atirealá na aranha Nem precisa pegar tanta distância vai Atira com tudo que vocês tiverem nessa aranha velho A vida dela já desisteu aqui, como vocês estão vendo, né? Atira! Agora vamos derrubar esse bichinho aqui, perfeito. Tá, vamos virar um pouco essa galera aqui, pode derrubar outra artilharia deles ali. Derrubamos mais um dinossauro. Ahn, vim pra cá dar uma força pra vocês. Eu! Minha liga de sigmara! E Gunners! Em âmbito! Veja a ordem! Vai! Simbanzo! E Gunners! Perfeito. Sempre divertido jogar quando você tem um exército com muita artilharia. A bateria de foguetes mata muito bem, é incrível. Você já atira em movimento, né? Só tenta derrubar esse dinossauro pra mim aqui. Eu quero ele vir e voltar comigo de novo. Boa. Tentando assustar ele pra ele correr de volta pra minha galera de projeto aqui, esse Sr. Goblin. Só pra ele ficar com pouca vida mesmo. Tá bom, tá bom. Agora eu só tenho o problema do Mazda Monge no caminho aí. Ahn, dá pra atacar ele de novo. Vou esbarrar no exército do Mazda Monge aqui agora. Agora até pegou emboscada, tá bom que eu já consigo matar todo mundo. Provavelmente o Mazda Monge vai querer vir aqui me atacar, agora que tu quiser se machucar. Tem esse risco. Mas vamos lá, eu peguei aqui o estandarte da disciplina. Aqueles que vão à guerra com o estandarte da disciplina o fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira, ciente de que deverão lutar sem jamais debandar. Já veio pra você, então é excelente. Ok, tem alguém que eu não mexi ainda? Acho que não né? Foi todo mundo. Ahn, tem você, mas você vai esperar fazer o cerco aí. Aqui no próximo turno só também pra se mexer. Falta só algumas cidades. Depois que você recrutar eu vou mandar você pegar a cidade aqui. Pra gente pegar o ouro deles. Lembrando que tá rolando a votação no Discord lá nas próximas campanhas, tá? Eu só vou encerrar a votação quando eu acabar de gravar essa aqui. Então por enquanto ainda tá rolando, porque eu tô gravando ainda. E eu não sei quantos episódios vai demorar porque, como eu disse, eu vou pegar a lustra inteira aqui, né? E eu acho que não vai dar tempo de pegar ela inteira nessa parte, porque ainda tem algumas cidades do T, R, Win e dos Anões. E tem a cidade do Mas da Monge também que ele voltou, né? Então... Tem que lidar com esses problemas aí. Pra eu ir pra batalha final. Então por isso também que eu não acho que vai dar tempo de eu ler todas as curiosidades do Império. Mas o importante é eu cobrir mais a história do que as curiosidades da facção. As curiosidades normalmente vocês veem no próprio jogo. Porque o jeito que a facção funciona teoricamente é os costumes dela. Então isso vocês já tem meio por cima como é que funciona a parada. Aparentemente destruíram lá a rebelião que eu pedi, muito obrigado. Os deuses estão furiosos, os presságenos são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses, mas eles são volúveis. Talvez perdoe-no com o tempo, ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Vou dar um tributo pra eles, né? Esteito, hoje eles não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Então, eu vou matar essa galera aqui. Estou louvado! Não afeta tropas aliadas, causa dano mágico moderado. Grande área de impacto. Parece interessante. Como é que entra aqui? É só por cima? Tem estrada aqui, né? Não, aqui dá. Ok, dei uma pausa aqui pra eu dar um leve espirro pra poupar o ouvido de vocês. Tem que limpar a torre das estrelas, está tendo a rebelião de Skaven ali. Pode colocar estradas e esse negócio aqui e melhorar a obsidiana. Se não me engano falta só o negócio da obsidiana? Não, eu já fiz tudo. Marcos, Marcos, Marcos. Vamos vindo aqui pra mina das Caveiras Barbadas. Parece o nome de filme do Piratas do Caribe. Tá, aí vou estar em cima das duas cidades deles aí já. Ahn, até aqui é minha província ainda, né? Não. Até aqui é. Se aproximar aqui pra pegar essa cidade aí no próximo turno. As coisas estão bem protegidas aqui agora. Então o risco de eu ser atacado aqui tá baixíssimo. Despertar, pode colocar estradas e negócio de renda. Na verdade... Ah, não tem um slot aqui ainda pra eu usar depois. Joana, apologia. Não tem nada aqui. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahn... 45%, 80% daqui. Só calangos aparentemente. Marcos, você pode vir aqui pra cima da galera. Vamos passar por cima deles aqui só. Esse aqui não é o exército grande deles. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente repele golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra. Eu preciso construir um arsenal se eu quiser recrutar larbadeiros. Eu acho que vou pegar só um touch na verdade, porque como eu já tenho cavalaria e arqueiro antigrande, talvez nem precise da infantaria já que eles vão morrer extremamente fácil. Acho que só uma, na verdade, acelerar barbadeiros e já tá bom. Pra segurar o monstro enquanto a galera de projecto derruba ele. Mas aqui a gente luta. Vamos lá lutar contra os anões pra brincar um pouquinho. Ok, é batalha de gargalo e por serem anões eles não vão ter muita mobilidade pra chegar aqui onde eu tô. Então a gente tem que aproveitar essa vantagem pra tirar muito projeto neles até eles chegarem aqui. Inclusive vamos testar esse girocopter aqui que a gente ganhou lá do Jorek na missão. Vamos ver se é bom a parada. Junto aqui a trupe dos heróis. Cavalaria fica aqui. Ganhando vapor aqui. Galera, a infantaria espera aqui porque eu não sei aonde que eles vão estar mais acumulados. Tá, eles aglomeraram mais essa região aqui. É só mirar em qualquer barba longa aqui que já tá valendo o projeto. Então vamos tentar pegar o que tá mais... Humilando os arqueiros. Não, os arqueiros atropelam depois. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos aprender da pior forma que não devem quebrar uma tratada com o império. Pes çares, te irmão. Vamos ir! Olha o tanto de dano que eles já tomaram aí dos projetos em. Só da bateria de foguetes Estão tomando tiro dos espingardeiros Vamos jogar as bombas para eles agora Vamos ver A hora de mandar a infantaria Coloca uma manteca ali para ajudar você E vou mandar um rebanho da perdição aqui nessa aglomeração A bateria de foguetes Atira aqui na loucura mexendo Imperial A bateria de foguete se matou só 350 só, em 3 minutos de batalha, muito bom, e eu vou ter que se transformar em vassalos, obviamente, como eu disse. Ok, então não estejam subjugados agora para aprender a não obedecer o imperador, mesmo vocês não serem imperiais. Quebraram a tratada e ficou feio, e aí ele me atacar, e já dizia o ditado, se me atacar eu vou atacar. As caveiras barbadas aqui eu vou passar para eles, obviamente, é a mina das caveiras barbadas. Anões da espinha de sotec, minas, minas, minas. Aí, é de vocês, comportem-se. O ataque aqui é a Chupaiotil para pegar o ouro deles, essa aqui eu não vou pegar para mim, é claro que tem ouro. O imperador ficará muito feliz de a gente pegar ouro para ele. A máscara terrorizante do AI, jamais encara a máscara terrorizante do AI, pois nunca se sabe o que você verá. Provavelmente uma onomatopeia, tipo de quadrinho, escrito aaaah, sei lá. Pega o escudo da fé. Eu nem testei a habilidade do fogo da alma que eu coloquei. Estava muito entretido vendo a bateria de fogueto atirar. Anões, peguem o exército de vocês e também ataquem aqui. Vou passar o turno aqui mais uma última vez, antes de sair dessa parte, porque o vídeo já está grandinho. E aí, vamos lá. 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 Ok, fenda evanescente Olha lá, os caras fãs de evanescente Abriu uma fenda microscópica Entre o mundo material e o reino do caos É um acontecimento singelo Que foge a atenção dos próprios deuses Embora seja forte o suficiente Para revigorar a reserva dos ventos de magia Construtor, construiu sobre os ossos E resta de seus inimigos derrotados Esteja presente nas regiões Acompanhando da mente das construções Só matar essa galera aqui Para não esquecer na próxima parte Autoritário, eu sou a lei Passou vários turnos em um povoado Com baixa ordem pública Perfeito, põe aqui Põe aqui Despertar, só coloca aqui Quero essa província Gerando muito dinheiro para mim Mas eu gastei todo o dinheiro Praticamente que eu tinha Agora só temos o problema Lá do Mazda Mundi Lá em cima E podemos ir para a batalha final Finalmente Mas talvez eu consiga lidar Com o Mazda Mundi Com esse exército aqui de cima Então para não esquecer Vou deixar a câmera aqui Para na próxima parte Eu já começar fazendo isso Então gente Se você gostou dessa parte Deixe seu like aí embaixo Como sempre Divulgue o vídeo com os amigos O canal As playlists dos melhores momentos O que você achar Que possa interessar Alguém que você conhece Para dar aquela força E também se inscrever no canal A outra pessoa Divulgue o que você acha legal Do canal Para a outra pessoa conhecer O que você gosta do canal Sua visão do que você gosta do canal Porque eu tento fazer a melhor parte Para manter o canal organizado aqui Mas eu preciso que vocês Divulgue o canal também Para dar aquela força Para a gente chegar em mil inscritos Quem sabe esse ano ainda Embora tenha 300 ainda Para a gente chegar lá E só tenha meio que dois meses Mas vamos ver né Então gente Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Marcos Wolfhart Até a próxima E falou